Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é... Essa pessoa vai separar, vai te assumir? Vamos ver se essa pessoa vai separar, vai te assumir? Quero que você mentalize essa pessoa pra gente saber a energia dela, tá gente? Bom, lembrando a vocês, ó... Estamos fazendo um trabalho coletivo para o amor Na Força da Dona Maria Padilha Que vai ser feito no dia 18 do mês que vem, daqui a um mês, tá gente? O trabalho tem um preço simbólico de R$70,00 para os inscritos do canal, tá? Tem que ser inscrito no canal pra você participar desse trabalho Vai ser um trabalho para a sua área amorosa, seja ela qual for, tá bom? Então vale a pena Fiz isso aí pra ajudar os meus inscritos aí, que tanto me dão alegria no dia a dia aí, tá bom? Mais informações, chame no WhatsApp Lembrando a vocês que se a consulta não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia 2199-703-7548 Número muito fácil de guardar, tá gente? Lembrando a vocês também do nosso canal secundário, Segredos do Oriente Vai lá, se inscreve no canal Deixe o seu like, compartilhe o vídeo São sempre vídeos diferentes de um canal pro outro, tá gente? Segredos do Oriente E também peço que siga a gente lá no Instagram Enigma do Oriente É o Instagram mais bombado, é O Instagram tem lives diárias, tá gente? De segunda a sexta Como aqui também no canal do YouTube De segunda a sexta tem live É um dia no Instagram e um dia no YouTube Geralmente às 18 horas, tá gente? Compartilha, chama todo mundo E vamos voltar pro tema aqui, ó Essa pessoa se separa pra ficar com você? Vamos ver se ela se separa Vamos ver o que ela sente por você Aqui, ó O canal Enigma do Oriente se preocupa com você E tentamos sempre fazer o melhor para os nossos inscritos Por isso, ó Se inscreva, tá bom? Se inscreva Deixe o seu número aí Ou mande uma mensagem privada Pra você fazer parte do nosso grupo No nosso grupo, no nosso clubinho aí O clubinho das corujas, do Enigma Tem sempre benefícios em jogos Banhos diários aí, entendeu? Dicas de banho E sempre promoções pra você Tá sempre se cuidando Que quem se cuida não cai nunca Opção 3, pedrinha verde Opção 2, a pedrinha branca Opção 1, a pedrinha preta, tá bom, gente? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido Vamos ver agora Essa pessoa Se essa pessoa se separa Pra assumir você Vamos ver Mentaliza a pessoa aí Pra quem escolheu a opção número 1 Se essa pessoa se separa Pra te assumir, tá, gente? Canal Enigma do Oriente Vamos ver Foca na pessoa aí Gente, presta atenção aqui, ó Pra você, minhas escritas lindas Maravilhosas Meus escritos abençoados aí Você que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa se separa Pra poder te assumir Sim Porque essa pessoa tem medo de te perder Ela tem a dúvida entre você e outra pessoa Essa pessoa se arrepende muito De não estar com você nesse momento É uma pessoa que tá com desgosto Está frágil Está se sentindo angustiada, entendeu? E ela precisa De alegria Ela precisa de energia Essa pessoa te ama Ela vai se comunicar com você Ela vai te dizer alguma coisa Ela só não dá isso Ela vai dizer que ela tá dando fim Numa situação Por quê? Porque ela não aguenta mais Ficar longe de você Claro que esse fim Vai deixar essa pessoa triste também Por quê? Ela tem uma história com essa pessoa Que ela está Mas ela vai sim Ela vai findar essa história Eu vejo ela largando essa pessoa Pra poder assumir com você Uma nova etapa na vida dela Um novo ciclo, tá bom? Porque ela se encontra apaixonada por você Te deseja muito Pensa demais em você Quer te dar um equilíbrio Uma estabilidade Eu vejo ela Com muito amor próprio Essa pessoa tá tendo Um autocontrole emocional muito forte E ela sabe da capacidade dela De resolver qualquer situação Pra vocês ficarem juntos Então aqui é um sim Essa pessoa vai deixar Essa pessoa assim E vai vir na sua direção Só que ela vai precisar Curar o coração dela Que ela vai vir um pouquinho triste Porém você é a alegria Dessa pessoa Tá bom? E eu vejo sim Vocês tendo muitas alegrias Tá bom? Essa alegria vai fazer você Ficar muito bem com você mesmo E vai ter um novo início Numa relação Um novo ciclo na sua vida Aqui é um sim absoluto Que tiragem bonita Pra quem escolheu A opção número 1, tá? Parabéns aí pra você De verdade Mas é claro Não combinou com a sua realidade São muitas pessoas Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qual que é magia Qual que é feitiço Tá bom, gente? Participa do nosso trabalho Coletivo aí pro amor Vai ser uma firmeza Pra Dona Maria Padilha Dá sete encruzilhadas E o valor apenas R$70, tá? Vale muito a pena Mais informações no WhatsApp Opção 2 Essa pessoa Vai se separar Pra ficar com você? Gente Aqui, ó É um sim absoluto também, tá? Aqui ela termina E vem pra você de cara Falo isso com a maior satisfação Pros melhores inscritos aí Do Brasil Aí, ó Caramba Sensacional Até porque, ó Olha só, gente Corte ali Corte aqui Eu falo antes Porque eu confio muito Nos meus guias Essa pessoa Vai terminar? Com certeza Ela termina E vem pro seu caminho Cheio de amor Sem dúvida nenhuma A vida dela Casada Não existe mais Ou você Tá fazendo magia Você fez algum trabalho Tá manipulando energia Essa pessoa Termina E vem pra você Muito rápido, tá, gente? Ela vem com amor Ela vem pra iniciar Uma família com você Um relacionamento sério Essa pessoa Essa pessoa termina E te assume Só depois que cortar Cruz, caixão Assim que ela fizer Esse corte na vida dela Ela entra no teu caminho A vida dela não existe Bloqueio Aqui, gente Muitas pessoas Desse montinho Número dois aqui Fizeram magia Pra essa pessoa Se separar Você é macumbeirinha Macumbeirinho de plantão Sua magia Deu certo Esse casal termina E essa pessoa Assume um relacionamento Com você Não tem nem O que falar, gente Aqui Realmente Esse relacionamento Aqui acabou E você vai ser A privilegiada Ou privilegiado De ter essa pessoa Aí, ó Ao seu lado Canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade? Faça uma consulta Particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e fazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Ok? Canal Enigma do Oriente Igor Silva Opção 3 A Pedrinha Verde Se essa pessoa Vai se separar Pra ficar com você Se ela vai te assumir Mentaliza aí E vamos ver Vamos lá, gente Presta atenção Pra quem escolheu A opção número 3 Gente, essa pessoa Tem muito amor Pra pessoa que ela está Tá? É um relacionamento É uma família Se ela falou pra você Que vai se separar É mentira Passa alguma dificuldade Sim Porém Se separar Não Essa pessoa Não se separa Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que ela está Mentindo pra você Quando ela fala Que se separa Tá sendo falsa Tá? Ela fala isso Pra poder te agradar Pra poder continuar Com você Ela não passa Nem na cabeça dela De se separar Ela quer continuar Como você Como amante Entendeu? Pra ela Tá muito bom Tá muito confortável Essa situação Aqui no número 3 Essa pessoa Não se separa Ela tem paixão Tem desejo por você Porém Ela ama a família Dela também Eu vejo que é uma união Que já tem um tempo Entre ela e a pessoa Que está com ela E ela esconde Isso dessa pessoa E pra ela Tá muito bom assim Eu não vejo Essa pessoa aqui Se separando Pra te assumir Não Tá? Desculpa aí A opção número 3 Mas Aqui pra você Ter essa pessoa Você vai ter que fazer Algum tipo de trabalho Aí Tá? Porque Essa pessoa Realmente Não se separa Eu vejo ela Te enganando Eu vejo ela Empurrando com a barriga Essa situação aí Já há muito tempo Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Compartilha o nosso vídeo Marca todo mundo Na rede social E vem pro canal Que mais cresce Consultas particulares O WhatsApp é 2199 703 7548 Fazemos e fazemos Qual que é magia Qual que é feitiço Participa do nosso ritual aí Vai ser no mês 9 No dia 18 Ritual pra Dona Maria Padilha Da Sete Encruzilhadas Para o amor Vagas limitadas Depois que acabar Não adianta Vim mandando mensagem Pedindo não Tá gente? Gratidão Tá gente? Eu vou fazer um tiro Não adianta Eu vou fazer um tiro